É um número muito grande, né? A gente tem votado isso e na verdade eu estou vendo como exagero. O prefeito realmente está muito mal assessorado em alguns setores e por isso esses vetos vêm aqui. E muitas vezes você vê a questão, uma vírgula de uma lei, mas você não vê o que acontece realmente na política. Temos veto aqui a respeito de ruas que a gente tem, muitas vezes acata, mas um veto como a questão dos prontuários e dos exames que tem que ser entregue ao paciente, por que esse veto? Eu acho que falta contato e principalmente falta maturidade para alguns assessores do prefeito, por isso esses agidos. Alguns vetos têm razão de ser e os vereadores ficam aborrecidos com isso, mas eles têm lógica e têm argumento e tem que ser acatado. Outros vetos são duvidosos, então dá margem à discussão, a ponderações, ponderações legais, ponderações de interesse da comunidade e etc. Mas a grande maioria dos projetos vetados tem razão de ser. Eu entendo também que houve um excesso de vetos, sim, mas um pouco é razão do excesso e também determinados projetos que não haveria necessidade de vetar e foi vetado. E a última pergunta, a Câmara pretende conversar com a Prefeitura e sem respeito? Nós vamos conversar, quer dizer, já estamos conversando, já conversamos bastante e vamos continuar conversando. Música